Então, essa que eu vou mandar agora é a saideira, mas assim, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer pelo convite para o hip hop, agradecer a DJ, Pathy, faz barulho para a DJ, Pathy aí! E assim, eu quero agradecer a DJ, Pathy, faz barulho para a DJ, Pathy, faz barulho para a DJ,